Não tem conversa mais, velho. Acabou a conversa, vocês pediram muito pra eu gastar gemas abrindo os novos baús e agora... Tá sentindo esse cheiro, parceiro? Esse cheiro que eu tô sentindo é o cheiro que hoje vai dar... Galera, hoje não vai ter nem introdução no vídeo, vai ser direto pro jogo pra gastar milhares e milhares de gemas com os novos baús do jogo. Provavelmente a maioria vai ser no baú do Rei Lendário pra ganhar muitas lendárias. Se você curtiu o vídeo, você tem que se inscrever pra você receber outros vídeos desse estilo aqui do canal PlayHard. Todo mundo sabe que eu tô desde o início dos jogos de celular trazendo vídeos insanos. Então, se você não é inscrito ainda, tá perdendo suas chances, velho. Galera, quero aproveitar esse vídeo que vai ser muito insano pra anunciar oficialmente o site de camisetas do canal PlayHard. Que vende camiseta insana do canal PlayHard, meu parceiro. Vende gift card. Você pode entrar lá e comprar tudo. Loja.ph.com.br. Link vai estar na descrição. Então, meu parceiro, quer comprar gift card gemar que nem eu? Quer comprar camisa PlayHard pra ser insano que nem eu? É só entrar lá e tamo junto. Comprem, que me ajuda muito também a gemar mais aqui no YouTube. É nóis. Valeu. Fui. Eu já mostrei no vídeo mais cedo, mas pra quem não viu, eu vou abrir um baú do Relâmpago pra vocês verem como funciona. Você abre um baú que lembra muito um baú gigante. E pode trocar cinco vezes as cartas que vêm. Nesse caso, eu vou trocar esse Bárbaro de Elite. Normalmente, vem outra comum. Então, eu não vou ficar trocando muito ela. Eu vou trocar o Relâmpago. Veio o Clone. Eu vou trocar de novo. Carrinho de Canhão. Beleza. Prefiro essa. Cabana de Goblins. Não quero muito. Cura menos ainda. Meu Deus do céu, velho. Troca pra outra melhor. Torre Inferno. Beleza. Então, essa que é a ideia desse baú do Relâmpago. E o baú da sorte. Você sabe que vai vir alguma carta dessas que estão aqui, velho. Vamos lá, então. Eu abri hoje um no vídeo mais cedo. Veio Mosqueteira. Então, agora vamos torcer pra vir a Lendária. Olha, tá brilhando ali, velho. Se isso tá brilhando, será que é porque vai vir... Não, velho. É um brilho falso pra vir Zap. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, meu parceiro. Mas, beleza. Beleza. E aí, veio agora a Mosqueteira. Outra sorte. Ah, mas a sorte é a sorte que eu não quero. Beleza. Veio as três que tem ali menos a Lendária. Pelo menos veio o Caçador, que é épica. E veio um monte. Olha só. Contei no mínimo uma dessas pilhas. Veio todas. Menos a Bruxa Sombria. Valeu, obrigado. Agradeço muito. Chance de Lendária. Pelo menos todas as épicas que vieram foi o Caçador, velho. Que da hora. Todo dia troca as cartas que você tem sorte de vir. Um em cada dez baús tem uma Lendária, certamente. Bem interessante saber isso, velho. E esse? Esse vem Lendária, provavelmente. É garantido a Lendária. Então, meu parceiro, vamos abrir só esse. 2.500 gemas esse baú. Vamos torrar a gema abrindo ele agora, velho. Deixa o like no vídeo. Já esmaga o like. Eu quero 100 mil likes nesse vídeo, velho. 100 mil likes. Então, já esmaga o like. E bora ver esses baús aqui. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá. Primeiro baú. Olha, esse efeito de baú tá genial. Tá muito legal mesmo, velho. Ficou dentro da hora de ver se tá gravando. Ouro. Daqui eu vou pegar corredor. Aliás, meu corredor é maximizar... Me maximizar... Maximizado. Maximizado usável já, velho. Eu sou um burro mesmo. Devia ter pegado a outra. Demorou. Vamos continuar aqui. Desse daqui eu vou pegar a Ariete. Curto mais. Vamos ficar mais esperto, né? Mosqueteira da hora quase evoluindo a minha. E daqui eu vou pegar Fornalha. Beleza. Vamos lá continuar. Tem que ser mais rápido o esquema, né? Vamos pegar... Tanto faz, velho. Tô maximizado as duas já. E agora vamos pegar Veneno. Tem que ser mais rápido. Veio Lendária. Primeira Lendária. Vão contando, galera. Uma Lendária já veio. Daqui eu vou pegar... Putz. Mineiro. Mineiro que tá precisando de mais cartas pra ocupar pro nível 5. Comprar mais um. Primeira Lendária. Vou ganhar muita Lendária nesse vídeo, velho. Vai ser absurdo. Vai ser absurdo, mano. Meu Deus do céu. Daqui eu vou pegar esse Goblin que cospe da Arrado. Eu gosto muito dele. Vou pegar Torre Inferno. Aqui eu pego Gigante, certamente. Aqui eu pego a Nova. Vou pegar a Nova. Porque eu quero evoluir ela logo. Então, Eletrocutadores eu já escolho. Daqui eu pego Barril de Esqueletos. Que eu não tenho... Ó, mais uma Lendária. O que será, né, velho? É garantido a Lendária. Então, vem em mim, Lendária. Vem em mim. Vou pegar a Golem aqui agora. E vou ver que Lendária que vai vir, velho. Cara, tem chance de a gente evoluir muitas cartas Lendárias com o tanto que vai vir. Mesma seleção do outro baú. Vamos de Mineiro de novo. Duas Lendárias pra nós. Eu tenho muita Gema, velho. Eu tenho que acelerar mais esse vídeo. Vamos acelerar mais aqui. Vamos pegar tudo na doideira. Tanto faz. Tudo maximizado aqui. Tudo maximizado aqui. E aqui tudo maximizado também. Daqui eu pego Máquina Voadora. Daqui eu pego Relâmpago. E a Lendária que vai vir. Vem rápido, vem rápido, vem rápido, vem rápido. Bruxa Sombria ou Princesa. Vou pegar dessa vez a Bruxa Sombria. Pra ficar um nível equilibrado aí. Vamos abrir mais um. Daqui eu tanto faz maximizado. Daqui eu pego Ariete, que eu curto Ariete. Tanto faz maximizado. Daqui eu pego Esqueleto. Daqui eu pego Torre Inferno de novo. Daqui eu pego Lançador. E agora vem mais uma Lendária. Já foram quantas? Quatro, né? Quatro, se eu não me engano. Mega Cavaleiro. Nem sei o que tá acontecendo, mas já pego o Mega Cavaleiro, que é a minha carta Lendária preferida. Mais um. Eu vou perder a conta das Lendárias. No final do vídeo eu vou contar e botar quantas são aí, beleza? Daqui eu pego Goblin que cospedardo. Vambora, vambora, vambora. Daqui eu pego Tanto Faz. Daqui eu pego Tanto Faz, só comum. Daqui eu pego Golem de Gelo. Curto muito. Daqui eu pego Príncipe das Trevas. E a Lendária que vai vir. Qual vai ser, qual vai ser? Vamos lá, roda, roda, roda. É muito da hora que dá pra você escolher, velho. Então isso é muito bom. Daqui eu vou pegar o Mago Elétrico. Prefiro o Mago Elétrico. Beleza. Cara, a gente tem mais 54 mil gemas, velho. Então vamos lá. Tanto faz que carta que vem aqui. Torre Inferno eu vou pegar. Aqui eu pego Goblin com Dardo. Despegado gigante, né? Eu sou meio burro. Mas tanto faz. Eu tenho muitas gemas. Então pelo menos eu sou burro, mas tenho gema. Vamos pegar Canhão. Vamos pegar Ariete. Tanto faz a carta que vai vir. Na real mesmo eu tô importando sua calendária. Vou pegar Tornado. E cada hora eu pego uma. Depois vem o baú e eu pego outra. Eu sou meio burro, mas não faz diferença. No fim das contas o objetivo é ter todas as cartas maximizadas. Agora vamos de Tronco. Tronco muito da hora. Vambora mais uma. O ouro. Daqui eu pego gigante agora, obviamente. Três mosqueteiras, obviamente. Tanto faz. Daqui eu pego mini P.E.K.K.A. E agora eu pego relâmpago. Pra fechar eu pego agora carrinho de canhão. E aí? Ixi, agora ficou. Fiquei na dúvida, mas vamos de bandida que eu tenho só uma barra 10. Vambora, velho. Tô ganhando muita lendária. Tô ficando muito feliz com isso. Perde um pouco a emoção, né, velho? Você já sabe que vai vir lendária, então você fica um pouco sem emoção. Vamos pegar os E.P.E.s Eletrocutadores. Falei certo de primeira. Sou foda. Canhão. Esqueletos. Vamos pegar agora mini P.E.K.K.A. Corredor eu tenho maximizado. Não vou pegar de novo que eu não sou otário. Três mosqueteiras. Executor, beleza. E aí? Roda, 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 roda. Que lendária que vai vir agora. Mega Cavaleiro. Já pego de cara. Não sei nem o que tá acontecendo. Já escolho o Mega Cavaleiro. Vamos abrir mais um. Eu tenho mais 47 mil gemas. Vai demorar muito isso, velho. Mega Servo. Mini P.E.K.K.A. Gigante. Goblin que cospe dardo. Tanto faz. Fiquei na dúvida, mas vem em mim Barril de Goblins. E aí? E aí? Pude pegar do Gigante, né, velho? Pude pegar do Golem. Vacilei. Tá de boa. Vamos pegar Mineiro aqui. Não escolhi Mago de Gelo nenhuma vez, né, velho? Vacilo isso. Vamos abrir mais baús. Vem Eletrocutadores. Vem Mega Servo. Vem Goblin que cospe dardo. Vem Torre Inferno. Vem Barril de Esqueletos. Escolhi esse perfeito. Não errei nenhuma carta. Vem X-Besta. E agora? E agora? Roda. Mago Elétrico de novo, velho. Mago de Gelo vai ficar pra trás aí. Não tô nem aí. Vamos abrir mais um. Valkyria. Goblin com dardo. Barril de Esqueletos. E agora? Tanto faz. Cabana de Goblins. Barril de Goblins. Vamos pegar Balão. E agora? Roda esse troço aí. Vem alguma lendária boa. Aquela lendária top, mano. Até agora é bom que não veio Spark, né, mano? Vamos de... Cara, vamos ajudar aqui um pouco o Mago de Gelo? Pegar um dele? Pra ele não ficar triste? Toda hora vem ele, então a gente pega um dele. Eletrocutadores. De novo. Barril de Esqueletos. Golem de Gelo ou 3 Mosqueteiras. Fiquei na dúvida, mas vamos de Golem de Gelo. E eram 57 Golems de Gelo. Muito bom, mano. Balãozinho. E agora vamos de Príncipe. Pra fechar. Vamos escolher o Caçador. É a primeira vez que vem, se eu não me engano, né, velho? Roda esse troço aí e vem alguma lendária que presta. Lenhador ou Dragão Infernal. Vamos de Lenhador, né, velho? Vamos de Lenhador. Baú da hora. Continuando aqui a abertura. Cara, esse baú é muito fácil de ganhar lendária. É muito fácil de, tipo, farmar lendária pra quem tem grana pra gemar. Não tem que ficar vindo tão na sorte assim. Igual era o baú super mágico. Caçador, obviamente. Eletrocutadores, obviamente. X-Besta, com certeza. Principizão. E roda essa lendária aí. Vamos ver se vem um Mega Cave. Não veio, mas vamos de Tronco, velho. Tronco sensacional. Olha só o tanto de lendária que eu tô... Nossa, mano do céu. Tá absurdo. Eu acho que eu vou juntar muito ouro também. Vamos de Bola de Fogo. Vamos de Cabana. Vamos de Cabana de novo. Vamos agora de Mosqueteiras. Vamos, tanto faz. Tanto faz, que eu tenho muita carta daquelas ali já. E agora vamos esperar rodar esse negócio. Quem tá curtindo, deixa o like. Esse vídeo tá muita gemação, parceiro. Vamos de Tronco de novo. Porque eu tô quase evoluindo ele. Esses baús aqui tão sensacionais, velho. Tá absurdo. O melhor baú do jogo, velho. Vamos de Maguinho. Vamos de Mini P.E.K.K.A. Sensacional. Tô ganhando muitas cartas raras. Barril de Esqueletos de novo. Eletrocutadores. Dessa vez, meu parceiro. Goblin que cospe dardo. Você ficou pra trás. Bruxa. Príncipe. E agora, e agora. Vamos ver o que vai rodar aqui. Não vou nem olhar pra Spark, né, velho. Vamos de Bruxa Sombria. E tamo junto. 29 mil gemas. Porra, gastamos metade só. Eletrocutadores pra variar. Mini P.E.K.K.A. Torre Inferno. 18. 30 mosqueteiras pra gente. Barril de Esqueletos. Vamos pegar Veneno. E vamos esperar rodar pra ver que lendária que vai vir. Cara, muitas lendárias. Muitas lendárias. Absurdo. Mega Cavaleiro. Eu te amo, Mega Cavaleiro. Mais um pra nós. Muito apelão. Parece que eu tô trapaceando no jogo, velho. Parece que eu tô trapaceando, velho. É... Tanto faz. Que carta que vem aqui. 3 mosqueteiras. Tô quase evoluindo com o tanto que tá vindo aqui nesses baús, velho. Ele é muito bom. Esse baú é muito fácil, velho. Olha lá. Mosqueteira 42. Vamos lá. E 4 executores. Vamos pegar Lançador. E vamos rodar essa lendária pra ver o que vai vir. Tô curioso pra ver quantas lendárias que eu vou ganhar, velho. Mineiro, obviamente. Vou colocar no título do vídeo quantas lendárias eu vou ganhar. É... Gigante, com certeza. Tanto faz. E agora tanto faz. E agora... Vou pegar Cabana de Bárbaros. Eletrocutadores. Caçador. 23 caçadores. Isso foi muito bom pra poder colocar ele em nível de torneio logo. E agora Tronco Brússia Sombria. Como é que tá de nível aqui? Mas não tem problema. Já posso evoluir meu tronco pro nível 4. Ajuda muito a subir troféu isso, certamente. Então vamos lá. Mais um baú. Tô acelerando aqui o vídeo, velho. Vamos de Morcego. Vamos de Tanto Faz. Vamos de Gelinho. Vamos de Tornado. Vamos de Arietzão. E agora vamos de Lançador. E pra fechar, roda esse negócio aí. O que que vai vir? Princesa. Duas Mulheres Belas Maravilhosas aqui pra escolher. Vou escolher a Princesa nesse caso. Vamos abrir mais um que eu tenho 19 mil gemas ainda. Esse baú é muito barato pelo que vem nele, velho. É absurdo. É, na moral, é absurdo. Vamos pegar Tornado. Vamos pegar Eletrocutadores. Vamos pegar Exército Esqueleto. Vamos pegar Bruxa. E agora... Tô até cansando de abrir baú, velho. Vocês tão cansando? Acho que não, né, velho? Então deixa o like no vídeo, meu parceiro. Vem de Mineiro dessa vez. Porque eu tenho tanta lendária que eu não tô nem aí qual que eu tô escolhendo. E agora Ouro. Vamos pegar agora... Golem de Gelo. Mesmo ele sendo nerfado. Agora Mega Servo. E agora Espírito de Gelo. Vamos pegar... Foi de Fogo, aliás, né? Torre Inferno. Golem agora. Sete Golems. Executor 16. Tá vindo muito Executor, né, mano? Pena que ele não tá tão bom assim no meta. Bandida. Bandida. Vem Bandida. Vem de mim, vem de mim. Tenho mais 14 mil gemas, galera. O vídeo tá acabando então. Enquanto isso, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos pegar Cavaleiro. Mini P.E.K.K.K. Tenho muitas Mini P.E.K.K.K.S agora. Posso evoluir ela. 3 Musqueteiras. 37. Isso é muito bom. Vamos pegar nova carta. Caçador. Vamos agora pegar Relâmpagozera. E aí, pra rodar essa lendária e vir uma lendária muito top. Não vou nem pegar Lava Round, velho. Vou pegar aqui a Bandida mesmo. Vambora, meu parceiro. Que meu deck vai ficar muito forte depois dessa gemação. Barril de esqueletos, que é uma das únicas comuns que eu não tenho maximizada. Mosqueteiras, 70. 70 mosqueteiras, velho. Foi para 909 o bagulho. 23 carrinhos de canhão. Meu Deus do céu, parceiro. Segura, segura. Deixa o like, deixa o like. E... Princesa. Princesa, é nóis. Tamo junto. Galera, tenho mais 9 mil ainda. Vou abrir mais três baús desses ainda. Eu falei que eu ia abrir menos, mas vou abrir todos. Cara, eu vou pegar corredor só para doar para o pessoal do meu clã lá, que eu sou gente boa. Está maximizado o meu corredor já, mas é torre de bomba, eu não quero nem de graça. Ariete. Eletrocutadores. E agora, e agora, e agora. Tanto faz, pode ser Zap, pode ser Bárbaro. Três mosqueteiras. Olha, cara, estou quase maximizando ela. Caçador, 23. Muito bom, muito bom. E a lendária que vai rodar aqui em cima. Mago elétrico ou princesa. Vamos de mago elétrico, que está quase passando para o nível 4. E a gente pode abrir mais três, se eu não me engano. Eletrocutadores. E agora, tanto faz. E agora, tanto faz. E agora, torre bomba ou cura. Meu parceiro, não tem uma escolha pior para vocês me mandar, não. Caçador. Relâmpago. E lendária. Roda, meu parceiro, e vem uma lendária cabulosa. Beleza, velho. Vamos de Mineiro, nesse caso. Meu Mineiro vai ser, provavelmente, minha primeira carta lendária a nível máximo, né, mano? Cara, eu nunca gemei tanto na minha vida. Eu acho que minha maior... Minha maior gastação de gemas é essa de 60 mil nesses baús. E eu acho que valeu muito a pena esperar, velho. Eu não tinha as cartas maximizadas. E esse baú dá para você escolher. Então, isso é muito bom mesmo. Dá para você focar em o que você quer. Devia ter pegado fornalha naquela última ali, né? Fiz cagada. Beleza, vamos de lançador. Devia ter pegado bebê dragão também, né? Fiz cagada de novo. Vamos de barril de goblin. E agora vai rodar o nosso penúltimo baú do rei lendário. Duas cartas horríveis, né? Vamos de mago de gelo, então. Pelo menos, a gente está quase evoluindo ele. Acabou minha gema. Fail. Se eu não tivesse aberto no início, aquele de 250 gemas tinha dado certo. Mas, galera. Resumindo. Tantos de lendárias que eu ganhei no vídeo de hoje. Vai aparecer aqui. Muitas lendárias, né, velho? Se curtiu, deixa o like. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tamo junto, canal PlayHard. Valeu, é nóis. Valeu pelo apoio esses dias no canal aí. O YouTube estava trolando muito o canal PlayHard. E vocês apoiaram muito esses dias do mesmo jeito. Então, valeu mesmo. Obrigado de coração. Fui. Tchau, tchau.